Ele utiliza essa bandeira porque ele não tem o orgulho que eu tenho de dizer esse é o meu partido. Senhoras e senhores, teremos agora a execução do hino da Internacional Socialista. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, teremos agora a execução do hino da Internacional Socialista. Senhores, patrocha de sofrer-nos, até esperemos de um milhão. Sejamos nós que conquistaremos a terra, amai, e grito amor. Para não ter protestos nós, para sair de seu precejo, na sua casa, amai, e grito amor. Para não ter protestos nós, para sair de seu precejo, para sair de seu precejo. O crime do recolhe no nome, pois falo esmalte ao ar de mim, não há direito a lutar, além do tudo é eterno e fim. A opressão não vai sujeito, somos iguais todos os seres. A opressão não vai sujeito, somos iguais todos os seres. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL